Olá, eu sou a Verônica, educadora de dança nas fábricas de cultura, hoje especificamente no fábrica de cultura em Caíno Paulista, e eu estou organizando uma série de vídeos chamada Repouso Ativo. No Repouso Ativo, no último vídeo, eu falei de uma posição que se chama Semi-supina, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Semi-supina, vá até o vídeo anterior e acompanhe um pouquinho. O que nós vamos fazer hoje é a continuação do Repouso Ativo, e hoje, com um procedimento diferente. Então, eu trouxe o esqueleto que a gente conversava aqui. Então, nós vamos manter a mesma posição, que é deitados no chão, é importante que seja o chão, porque a gente precisa de uma estrutura firme, e com os joelhos dobrados, pés no chão. Só que a posição de hoje é uma posição um pouco diferente, porque a gente vem com um elemento. O que é esse elemento? Um bastão. Esse bastão é um bastão de vassoura todo que tem em casa, então é ele que nós vamos usar. Nós vamos colocar o bastão entre... Então, tem a coluna aqui, tem as vértebras da coluna, tem as escápulas. Nós vamos colocar entre as vértebras da coluna e a escápula. O bastão vai ficar nessa posição, uns 5 ou 10 minutos, você vai tirar e perceber que É importante que o bastão não fique em cima do occipital, que passe pela lateral, então não precisa apoiar a cabeça. E o bumbum também não, não vai apoiar nenhum saco e nem no poço. O bastão vai ficar na lateral da coluna, entre as vértebras da coluna e a escápula. O bastão vai ficar nessa posição uns 5 ou 10 minutos. Você vai tirar e perceber que vai reverberar o seu corpo, o seu corpo nessa posição, nessa situação. Depois de perceber, você vai repetir do outro lado, permanece mais uns 10 minutinhos nessa posição. Eu vou mostrar no meu corpo. Então, a princípio. Nós temos supino, né? Com deitados, os pés organizados, pés paralelos, joelhos para o teto, mãos nas costelas, cotovelo para fora, entrega o peso dos ombros para o chão, olhar lá no teto. Cede aqui um pouquinho, 10, 5 minutinhos antes da gente começar. Depois, se você permanecer um tempo, a gente vai se organizar na relação com o bastão. Então, vira de lado, encaixa no sangue, encaixou, mãos nas costelas, cotovelo para fora e permanece nessa posição durante um tempo. O importante aqui é observar a respiração, observar a ocupação, agindo no seu corpo e o seu corpo respondendo a esse estímulo, permanece no pouso nessa posição e depois nós vamos fazer para o outro lado. Fiz o lado direito, eu tiro, observo e vou fazer o outro lado. A mesma coisa então, a gente libera o lado esquerdo no caso, encaixa o bastão, lembrando que não é em cima da estátua, nem em cima das vértebras, é entre. E, permanece nessa posição mais um tempo, observa o bastão, agindo no corpo e o corpo respondendo a esse estímulo. Fica mais uns 10 minutinhos nessa situação e retira o bastão e perceba o corpo após este exercício. exercício. Eu vou mostrar sentado, talvez fique mais fácil para a gente encaixar direitinho o bastão. O sentado seria aqui. O sentado seria aqui. Fez um lado. Fez um lado. E aí depois você vai retirar, percebendo que vai crescer no seu corpo e vai visualizar o outro lado. aqui. Então, esta é mais uma proposta de estarmos em reposentivo, de cuidarmos um pouquinho, de termos um tempinho para nós em casa e que possamos cuidar do corpo desse tempinho também. Veja o vídeo anterior. Acompanhe este. No próximo eu passo mais uma proposta de um repouso ativo para a gente ir trabalhando com o corpo. É bem precioso, se você puder, antes de começar, antes de se colocar em repouso ativo, que você possa ter um tempinho para espreguiçar, para fazer o que o seu corpo estiver pedindo, como você estiver percebendo o seu corpo. Depois que você fizer esse momento seu, é que de fato você se coloca na posição da semisupina e inicia a prática. É isso. Muito grata e uma boa prática.